O TVZ OK! Simbora, meu povo! Vem, tem que fazer uma pose no final da vinheta. Não, a pose? Que pose, meu... Vai. É isso. Bom, esse é o nosso quadro TVZ OK. E é simples. Agora que você já me falou que você canta de tudo, você vai se dar bem. A gente vai ter quatro cartelas aqui no telão. Cada uma vai escolher uma cartela. E a gente vai cantar uma música do karaokê. E depois a gente pode fazer umas juntas. A gente pode fazer uma música de karaokê juntas. Eu posso começar? Ah. Vai, o que eu quero hoje? Que número, Everton? Ai, meu Deus, acho que eu vou de número três. Eu tô sentindo que o três vem coisa boa aí pra mim. Mas, ó... E tem nota depois, hein? Ele dá nota pra gente, é uma loucura. Ele dá nota pra gente? É sempre migongam, mas... Ai, ó... É hoje que eu acho que eu vou brilhar, viu? O que que é? Ai, eu fico nervosa. Mentira! Eu vou cantar com a voz dela. Eu vou cantar com a voz dela. Eu vou acertar o que eu preciso ver. Eu sei que não vendrás, todo o que foi, o tempo lo dejou lá. Tá ridículo? É, tá bom. Eu sei que não regressarás, no que lá passou, não repetirás a más. Não, deixa eu parar. Vou cantar a de mim, que deve estar regindo. Desculpa. Desculpa, tem que fazer você passar. Desculpa, tá de verdade. É porque... Eu saí do curso de espanhol cedo. Ah, duvido que você sabe cantar essa música. Alguém consegue cantar essa música certa. É impossível. 84. Olha nada. Eu sempre perco aqui. Foi o mesmo. Ah, até eu sei. Ah, eu vou começar a... Quem é que escolhe essas músicas aí? Eu tenho que ver isso aí, hein? Tenho que ver isso aí que eu... Tua vez, vai. Que número você quer? Menos o três que eu acabei de escolher. Tá, eu vou no... No quatro. No quatro? Tá. Vai, vai. O que que temos no número quatro no TVZU aqui para Ana Castela? Vai! Simbora, Ana Castela. E o quê? Ah, mas você... Sabe? Claro que não é isso. Quem não sabe é isso. É, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim. Deu ruim. Tô escorada na mesa. Confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe a vigésima saideira. Ouvi o meu desespero. Aumentou o volume da televisão. Dá-lhe, dá-lhe o cem, dá-lhe o cem. Eu quero a nota de Ana Castela. Vai, 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 vai. Sobe, sobe. Ai, meu Deus. Eu falei! Eu falei não. Você falou! Eu falei! É muito bom ver um profissional cantando. Meus parabéns. Fica aqui com a nota cem do TVZU OK. Isso aí mudou tua vida, viu? Você pode botar no teu currículo. Muito obrigada. Tirou cem no TVZU OK. Isso é pra poucos. Isso é pra poucos, tá? Vamos agora, mãe, eu e você. Tá. A gente dá uma zoada aqui. Número 2. Vai. Tá. Vamos 2. 2. Ai, o que a gente vai cantar? Agora eu quero cantar e ainda fazer a coroa. Ah! Não, é depois? Eu acho. Ah, tá, tá, tá. Tem que esperar um pouco. Não, então é na próxima. Tá. Vou fazer o primeiro O. Faz o primeiro você. Agora, né? Começa. Muito bem. Nossa. Não, performamos, dá licença. Se não for a senha, eu vou embora. Se não for a senha, eu vou embora. Não, mas é senha, é senha. Eu dou a senha, é senha. O que que faltou aí, gente? Faltou o Justin.